Oi pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal e à nossa maratona de reviews da terceira temporada de Stranger Things. E hoje, primeiro vídeo desse sábado, a gente está aqui para falar do quinto episódio da Flayed. Antes da gente começar, não esqueçam de deixar o joinha se vocês gostaram do vídeo, comentar aqui embaixo o que vocês acharam do episódio e o que vocês estão achando da temporada, se inscrever no canal se não são inscritos e acionar o sininho e nos seguir nas redes sociais. O melhor episódio da temporada até agora, para mim, foi o que eu mais gostei, foi o que teve mais desenvolvimento do plot principal. Foi mais para um filme de terror do que para um filme sobre adolescentes anos 80. Foi mais para um John Carpenter do que um John Hughes. É verdade, ficou bem John Carpenter mesmo. Apesar de ser muito efeito especial, em vez de efeitos práticos utilizados nas criaturas e na forma como as pessoas eram atormentadas pelo Devorador de Mentes. Devorador de Mentes, esquece de se chamar de... Devorador de Mentes, aham. É, então, apesar disso, ficou mais na vibe de filme de terror mesmo. E eu gostei bastante até do que foi mostrado. Gostei bastante, principalmente, do núcleo principal, que é o melhor. E dos outros... Qual para ti é o núcleo principal? O núcleo principal que é do Dustin, obviamente. Porque o núcleo principal para muita gente é o núcleo que tem a Eleven. É sempre o núcleo principal. E eles são sempre os sidekicks, mas eles estão vivendo filmes completamente diferentes. Completamente diferentes. Porque o núcleo da Eleven está em um filme de terror. É. E o núcleo do Dustin está em um filme de espionagem, anos 80, em que as crianças espionam. Existem vários. Ele falou, inclusive, de Red Dawn, que é um desses filmes. Tem um filme com o Matthew Broderick, que eu nunca lembro o nome. Jogos de Guerra. Jogos de Guerra. E tem um filme com o Sean Astin, em que um monte de bandido entra na escola. E ele e os colegas dele têm que lutar contra os bandidos, que são russos também. Sim. Sabe? Então, tipo, são tropes, anos 80. E, claro, a Joyce e o Hopp estão no Terminador do Futuro. Se não ficou claro, eu acho que nas primeiras três cenas, acho que ficou claro mais quando ele começa... Quando ele abre a boca e parece que é o Arnold Schwarzenegger falando. Ficou perfeito. Eu achei muito bom o personagem. Achei legal essa questão da perseguição dele, dele ir atrás deles e... Mesmo machucado. E imparável. E continuar e... Mancando com a metralhadora. Por mais que tenha sido extremamente forçada a comparação com o Terminator, eu achei que ficou muito divertido. Ficou muito divertido por quê? Porque eles usam até, como o próprio Misa falou, eles usam os mesmos truques de câmera. É, tudo, tudo igual. Que o Terminator do Futuro. Enquadramentos. Aquele momento em que é muito notável no momento em que ele acha o carro do Hopp. E que a gente começa a cena no pé dele e vai subindo. E isso é muito o Terminator do Futuro. Sim. Sem contar o cabelo. Ele tem aquela cara quadrada igual a do Arnold Schwarzenegger. Ele fala igual a Arnold Schwarzenegger. Ele fala igual a Arnold Schwarzenegger. Ele fala igual a Arnold Schwarzenegger. Então, tipo, nossa, tipo, mais berrante impossível. É. Ficou bem legal, achei bem... E foi muito engraçado. Foi muito divertido. Pois é, o que que tá me parecendo, e eu acho que talvez a gente, se a gente olhar agora as outras temporadas, a gente consiga ver melhor em... Olhando assim, né, a... The Great Picture. É que são, na verdade, tudo é basicamente homenagens a filmes de terror dos anos 80 e só... Horror e suspense. São só referências, é só referências, é só homenagens... Mas pelo menos eles se divertem com as referências. Eu não me importo, eu não me importo, eu não me importo. Eu acho bem legal, achei que foi muito bem colocada nesse episódio. E principalmente com aquele final extremamente assustador e bizarro do... E nojento. Nojento. Meu Deus, como é nojento eles explodindo, mesmo sendo em CGI. É nojento eles explodindo e virando uma bolha de gosma e se juntando e deixando um rastro de gosma vermelho no meio do caminho. E aquela cena do hospital foi extremamente assustadora por causa do escuro, dessa questão das luzes estarem sempre piscando. Eu não entendi por que que eles não seguiram na escada e desceram até lá embaixo onde tava o resto do pessoal e foram correndo embora. Não entendi. Sabe por que que eles foram... É, por que eles foram entrando em quartos aleatórios, por que que aquela parte do hospital tava vazia. Mas foi um momento de tensão bem interessante, novamente com o Jonathan e a Nancy. A Nancy que é uma pessoa que tipo... Ela... Em todas as temporadas ela... O que a gente fala aqui é a repetição. Ela sempre parece ser a mocinha em perigo e daí ela vai lá e se salva sozinha. E ajuda ele. E ela acaba salvando o Jonathan também. Ela tem um meio momento ex-machina em que ela salva o Jonathan. Interessante. Eu, na verdade, eu não tô mais me preocupando com o... Depois da... Principalmente depois que eu cheguei à conclusão na Leve. Tipo assim, não. Esse tipo de história não é o tipo de história em que os nossos mocinhos vão morrer. Que os nossos mocinhos vão sofrer. Eles vão se salvar sempre na última hora. E faz sentido dentro da proposta das histórias que eles estão contando. Porque esses são os tipos de filmes que a gente assistiu nos anos 80. Esse é o tipo de histórias que estão contadas nos anos 80. Então, é. Faz sentido. Em que só morrem as pessoas que não sabem o que que tá acontecendo. Exatamente. Todos eles sabem o que tá acontecendo. Então, nenhum deles vai morrer. É. E daí, o tema, eu acho, desse episódio foi a briga entre casais e a reconexão dos casais. Ah, a reconexão dos casais. A gente teve o Hop em um momento... Acho que na primeira vez que eu achei ele um chato de galocha. Que é ele enchendo o saco da Joyce. Ele tava bem pé no saco. Ele tava muito pé no saco nesse episódio. Daí, nós tivemos a Nancy e o Jonathan se reconectando. Depois da briga que eles tiveram. O Lucas e a Max. E depois a Eleven e o Mike. É que, pelo menos, a parte do Mike e da Eleven foi legal. Porque a Maria falou bem do contraste que teve ali na cena. Porque enquanto eles estavam se reconectando no relacionamento deles, a Nancy e o Jonathan estavam correndo desesperados pela vida deles no andar de cima. E, tipo, como se tudo estivesse normal, assim. Dava aquele... Aquela coisa bem da edição mesmo, assim. De trocar bem a forma como o espectador tá se sentindo. Mas, fora isso, tipo... Bom, pelo menos eles acabaram com essa briguinha e... E talvez isso não seja mais tanto o foco nos próximos episódios. Agora que eles têm uma coisa maior com o que se preocupar. Vamos esperar. E aí, agora a gente tem um novo personagem na equipe. Que é o russo. O Alexei. Que o Bob chama de Smirnov. Alexei e Smirnov. Alexei e Smirnov. Que é muito embasbacado com o capitalismo norte-americano. Muito bom. Sai correndo pra entrar numa 7-11. Toma uma coca e um slush. Muito quintessential American Life. Muito bom. Muito bom. Então, ele tava recluso dentro daqueles... Provavelmente não saía daquele lugar. Não, ele teve um ano pra fazer o troço funcionar. Então, ele provavelmente tava um ano trabalhando. Sem parar pra ir a zoar pra fazer esse troço funcionar. E aí, aquilo que a gente achava no primeiro episódio. Que os russos compraram tudo e construíram o Starcourt Mall. Só pra poder enviar combustível pra essa máquina. Que tava em outra das casas. Que a Joyce e o Hopi acabam achando. E depois o Dustin, o Steve, a Robin e a Erica acham e assistem. E é muito bizarro que ninguém viu eles lá. A não ser o cara da comunicação. Sendo que tem milhares de pessoas lá. Quatro crianças conseguiram passar por trás e ver que eles estão abrindo a fissura. Pra eventualmente se juntar o resto e dizer o que tá acontecendo. Mas, felizmente, o Steve ganhou uma luta. O Steve ganhou uma luta. Ele pode dizer que ele é um vencedor na vida. Ele salvou todo mundo. Uma coisa na vida ele fez de bom. Eu só não quero que eles forcem o relacionamento dele com a Robin. Eu tomei um spoiler. Tá, não me conta. Eu acho que também o... Eu acho que um dos pontos principais de eu gostar mais do núcleo deles é que eles não têm nenhuma tensão... Sexual, emocional entre os personagens desse núcleo. Fora que pode estar rolando um esquema entre o Steve e a Robin, mas nem ele quer admitir. Eles meio que descartam, assim, tipo, de ladinho. Apesar de, né, a gente saber que não é bem assim. Mas os outros... Todos eles são motivados por outras coisas que não os relacionamentos próprios. Então a gente não precisa ficar se preocupando com eles ficarem pisando no calo um do outro. Eles podem se ofender. Eles podem se xingar. O Dustin e o Steve se xingando e brigando entre eles e se cutucando. Se cutucando. São muito divertidos. É muito divertido. E a gente descobriu porque a mãe da Erika não tá nem aí. Porque ela acha que ela tá dormindo na casa da amiga dela. Que a gente foi uma das questionamentos... Que foi uma das questionamentos do episódio passado. Do que que tava acontecendo. Eu gostei que eles encontraram finalmente, então, ali. E vamos ver o que eles vão tirar de informação em relação a isso. Porque entender eles não vão entender nada. Eles só sabem que tem uma máquina ali que faz um buraco. E o Steve e o Dustin sabem o que que tá acontecendo, né? Eles vão contar pra elas ainda. E a Robin sabe que eles sabem que é aquela... Que eles falem o que que tá acontecendo. Verdade. Então agora o próximo passo provavelmente vai ser eles falarem pra Robin e pra Erika o que que tá acontecendo. E eles se juntarem ao núcleo do Will, do Mike e companhia. E assim os núcleos se juntarem todos até que tá todo mundo junto pra batalha no Starcourt Mall no último episódio da temporada. Show de bola. Tá tudo se encaminhando pra isso. Então é isso, gente. Essa foi a nossa review do quinto episódio da terceira temporada de Stranger Things. Do Flay. Não esquece, como sempre, de dar joinha se você gostou do vídeo. Comentar aqui embaixo o que que você achou do episódio. O que que você tá achando da temporada. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E aciona o sininho pra receber nossas notificações. Se você gostou do nosso material, a gente tem mais de 900 vídeos aqui no canal. A gente certamente falou de alguma outra coisa que você tenha interesse. Então te convidamos a procurar na nossa biblioteca de vídeos. E nos segue nas redes sociais. Nós temos grupo fechado e página no Facebook. E perfis pessoais e perfis pessoais do canal no Twitter e no Instagram. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho